Como está o teu talento? Aquilo que Deus colocou nas tuas mãos? O que você tem feito com esse talento? Você está usando assim como o Bezalel usou o talento que Deus deu a ele? Você foi chamado pelo teu nome Deus te chamou E quando ele chamou na tua vida, ele mudou, ele transformou E como foi levantado, como um pássaro livre, você começou a viver Para onde ser escravo do mundo? Para onde ser condenado pelo pecado? Ao fumo eterno? Você foi livre e o teu nome foi gravado no livro da vida para herdar a salvação Agora com essa salvação veio o talento Aleluia Quantos talentos que Deus deu que estão aí fora do mundo? Cantores Pessoas dotadas de uma grande voz Com talento desde criança Foi dado pelo Senhor para louvar o nome dele Mas eles estão louvando o mundo Estão adorando o mundo Foram chamados por Deus Mas estão adorando o mundo O talento que Deus nos dá é para fazer a obra de Deus O talento que Deus nos dá é para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida Deus te chamou pelo teu nome é uma obra específica que Deus tem na tua vida e muitas vezes nós queremos fugir dessa responsabilidade e nós podemos ver com ele e Jonas quando ele fugiu da presença de Deus Deus disse que tu vai pregar a minha palavra em Nínive o Jonas disse Nínive mas nunca eu não vou eu vou me escapar, eu vou fugir eu vou pra Tarsis eu vou comprar minha passagem tem gente que compra pra sair da presença de Deus tem gente que dá dinheiro pra sair da presença de Deus tem gente que está fugindo da presença de Deus e o que aconteceu com o profeta Jonas? foi parar no vento de um grande peixe três dias ele esteve ali e quando ele disse não agora eu vou teve que passar essa situação Deus tem uma chamada na minha vida Deus tem uma chamada na vida dos obreiros Deus tem uma chamada na tua vida Deus tem uma chamada na vida dos adolescentes e da nossa cidade agora o que nós vamos fazer? obedecer a voz de Deus e ir em direção ao Calvário seguir a Jesus seguir os seus passos ou nós vamos sair da presença de Deus? a escolha é nossa agora uma coisa eu te digo você pode fugir mas você vai parar no vento de um grande peixe mas hoje não é assim vai parar dentro de uma grande dificuldade as coisas que você projeta não vão dar certo porque você está fugindo da presença de Deus e as coisas começam a apertar porque o talento que Deus te dou você e derrou o talento e olha pra tirar só uma aquelas grandes não é aquelas grandonas ela está pegando ela tirou um cúbico de barba se ela acaba pra achar está bem trevado o talento que Deus nos deu Pesalel foi escolhido e dotado de um grande talento pra fazer os utensílios e o que nós? nós fomos também dotados de talento de pontos espirituais mas é para a libertação do corpo de Cristo da igreja do Senhor você foi escolhido de Deus o Senhor me chamou teu nome e tu és meu Deus disse pra Ananias olha Ananias vai à rua chamar o direito Deus disse pra Paulo pra ir na casa quando Deus chamou Paulo Deus disse pra Ananias olha vai Ananias vai orar por ele porque esse ali pra mim é um vaso escolhido eu chamei ele e ele disse mas eu conheço esse camarão ele persegue o Senhor a igreja ele persegue aqueles que quiserem o Senhor ele persegue aqueles que estão falando vai porque esse é para mim o vaso escolhido ele disse e eu vou mostrar pra ele quanto ele deve padecer pelo meu nome chamado por Deus não importa o que você era não importa o que você foi o que importa é a partir do momento que nós aceitamos Jesus quando nós recebemos de Deus a responsabilidade de fazer a obra de Deus e seguir em frente obedecer porque há tantos problemas dentro da casa porque há muitas muitas enfermidades muitas vezes porque as questões não são resolvidas mas eu estou fazendo a vontade de Deus eu estou fazendo a vontade de Deus eu estou aceitando o que Deus tem para a minha vida como meu talento já foi embora eu já não abandonei Ele a Bíblia diz não amiz o mundo e nem o que no mundo há hoje estão trocando estão deixando o que Deus deu por amar o mundo e a sua concupiscência o Senhor te chamou pelo teu nome trocar a obra de Deus a presença de Deus pelo mundo é um grande desastre para a nossa vida o Espírito Santo o Espírito Santo de Deus está trabalhando na tua vida Deus te chamou Ele não vai te perder Ele não vai desistir você pode fugir para onde quiser mas os olhos do Senhor são como chamas de fogo eles contemplam onde você está o que você está fazendo aonde você está andando aonde os teus pés estão indo não brinque com o Senhor aceite o ministério de Deus na tua vida aceite a chamada de Deus na tua vida não fuja porque se você continuar saindo vai ser grande um desastre dentro do teu lar o meu está me ameaçando estou pregando a palavra do Senhor a questão de obedecer não é tua é minha de aceitar ou não só quero te dizer que Deus te deu talento assim como lhe deu a Bezalel Deus chamou a Bezalel pelo seu nome e o Espírito de Deus o encheu de habilidade Isso que você carrega dentro de ti não é teu É do Senhor Nós somos mordomos para administrar Aquilo que Deus nos deu Eu estou administrando bem o que Deus colocou na minha mão O Senhor te chamou nesta noite O Senhor te trouxe aqui nesta noite Para dizer, você é um rezarão de Deus Você é um pesadelo de Deus Deus te chamou pelo nome Viu, irmão Ailton? Deus te chamou pelo teu nome Você pode sair pelas ruas aí E pensar assim, ninguém me vê Nem minha esposa vê Mas saiba que o Senhor está te vendo O Senhor está te vendo Você vai perder aquilo que Deus te deu Porque a tua vida está por um fio Diz o Senhor para mim Você está sendo sustentado pela misericórdia de Deus E a longa milidade de Deus Porque virá o dia E o Senhor não mais aceitará essa situação Você foi chamado É difícil glorificar o Senhor Mas você vai ver o que Deus vai fazer Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida Seja esse desanel A presença do Senhor Deixa Deus te usar Aceita a tua chamada Paulo foi esse base escolhido E foi o maior missionário depois de Cristo Pregou aos gentios Pregou aos judeus Fez a obra de Deus O seu nome está escrito A palavra do Senhor Padeceu, sofreu Mas não desistiu Combati o bom combate Acabei a carreira Mas eu guardei a fé Você quer chegar Você quer estar lá Com o Senhor Não é de qualquer maneira Não é amando o mundo Não Mas é se entregando Corpo, alma, coração Entregando ao Senhor E deixando Deus te usar Aleluia O próprio acervo A palavra Glória seja dada Hoje de manhã nós ouvimos Quando Adão pegou Deus chamou Adão Como o Senhor Adão Tentasse escolher Deus não sabia onde ele estava Oh Adão Onde tu estás Adão? Pois é Senhor Aconteceu um negocinho aí E ele saindo Ele traz aquele arbusto Quem sabe com as folhas Pimburadas no cabelo Na barba Saindo todo envergonhado Deus te procura Nesta noite Você é um pesadelo Não desista Deus capacitou Foi o Espírito Santo De Deus Que capacitou Para fazer a alma Aleluia Aleluia Não é tempo de nós Recoarmos Mas é tempo de nós Aceitar o chamado de Deus Na nossa vida Aleluia Deus te chamou pelo nome Pelo nome Olha a importância Que você tem Aleluia Deus te chamou pelo nome Meu irmão João Deus te chamou pelo nome Quantos anos? Trinta e poucos anos Aleluia Trinta e poucos anos Deus te chamou pelo nome Esses guerreiros aqui Deus te chamou pelo nome Aleluia Deus te capacitou Esses cantores aqui Aleluia Deus te capacitou você Para fazer a obra de Deus Aleluia Deus te deu habilidade Conhecimento Sabedoria Para fazer a obra do Senhor Deus te deu ministério Na palavra Deus te deu ministério Do louvor Mas é para adorar O nome de Jesus Aleluia Glória a Deus Aleluia Aí tem aquele Mas que voz linda Que eu tenho E vai cantar música Mundana Eu sempre digo Eu tenho umas músicas Que passam os carros Eu nem vou citar Mas é três letrinhas Ele só fica falando Aquela coisa Aquilo ali É uma poluição Tão grande Eu estava falando Esse dia com o irmão Isso ali é uma decadência moral Da sociedade As próprias músicas Mostram a decadência Moral Da sociedade Hoje Hoje eles apresentam As músicas sem nexo Sem história Sem nada Ganham milhões Para degredir Para aniquilar a moral Da sociedade E ter pessoas Gastando a voz Que Deus deu E acompanhando Esses processos Que critiquem Som o evangelho de Cristo E muitas vezes Tem gente lá Cantando junto Deus te deu Um talento Para louvar O nome do Senhor Glória a Deus Eu disse aqui Até na minha voz Eu confesso Para o irmão Que foi um mosquitinho Que entrou Eu estava Até falando Para o irmão Gabriel Como incomoda Um mosquitinho Tão pequenininho Olha o caminhão Do irmão Sabe o que Deus Falou para mim O mosquitinho Que nem o pecado Aquele pecadinho Que a gente fala O pecadinho Ele vai afastando Mas ele está incomodando Mas ele só está Pequenininho Mas olha o estrago Que ele faz Ele afasta Mãos Da presença De Deus E Deus Não te chamou Para ser afastado Deus te chamou Para ele Para você ser um sábio Nas mãos do Senhor Para você ser um vaso Cheio do Espírito Também Irmão Mas o mundo está tão perdido Eu não estou conseguindo mais Eu não consigo viver Eu não sei É tanta tentação Daniel estava no maior império De pecado na sua época Do meio dos grandes Mas ele foi fiel ao Senhor Se nós temos A presença de Deus Não importa Onde nós estivermos É verdade Nós vamos permanecer fieles Glória a Deus Aleluia Deus te chamou Pelo teu nome Amém Charava que é a séria Amor Churrei que a Trava a razo Amor Deus não vai te perder Escute o que eu vou te falar agora Deus não vai te perder Só que o trabalhar de Deus Não é o trabalho Deus sabe Deus tem Amém.